Aí os caras queriam me pegar e passar pastinha em mim, eu não deixava. Por que que é isso, passar pastinha? Passar pastinha. Chegou no profissional nem por 20 depois? Joguei no Júnior um ano, joguei no Júnior um ano, aí subi no profissional em 92, no finalzinho em 92. Subi, por profissional. Cara, que tu já pegou aquela confusão toda de Edmundo, Edilson, Evair, Sérgio Sampaio. Peguei tudo. Aquele Timás Cláudio, Macarrão. Olha pra você ver, e aí em 93, que eu tava firmado no profissional, só que os caras, o Palmeiras tinha dois grupos. Tinha o grupo da frente e tinha o grupo do meio. Da frente era Sampaio, Mazinho, Zinho, Evair, Antônio Carlos e Kreber. Ou da frente, que decidia, que escalava. Aí tinha o do meio, que era Roberto Carlos, Edilson, Veloso, Edmundo, Sérgio, Daniel Frasson, Maureira e Jean Carlos. Aí vinham os mais juvenis, que era eu, Jori, Ferreira, Magrão. O Magrão, o Magrão, né? Aí os caras queriam me pegar e passar pastinha em mim, eu não deixava. O que é isso, passar pastinha? Passar pastinha na bunda, pra batizar. Trote. O trote, o trote era um tubo de passa dentro da bunda. Não, os caras não... Caraca, você não sabia, eu nunca ouvi isso. É, você não viu, os caras vêm me pegar e eu peguei a faca. Um é o furo, mano. Um é o furo, vocês podem me pegar, porque o cremão chegava, amarrava, segurava, os caras abriam a perna, o Toninho pegava e... Passa a cu. Passa a cu, é, passa. Passa a cu. É mesmo? Passa a cu. Ah, passa a cu, entendi. Passa a dente do cu. É, isso aí mesmo. Caraca, eu sabia não, pô. Aí, aí em 1993, olha só, eu tô no meu quarto, aí os caras da frente me chamam. Juvenil, vem aqui pro quarto agora. Vem aqui agora, senão você vai voltar a pegar defunto. Eu tinha medo, né? Tá bom, eu vou. Aí eu fui lá, fui na recepção, falei, meu, eu preciso descascar uma laranja, eu preciso de uma faca. Aí o cara falou, ó, a cozinha tá fechada, mas tem essa faca de corte aqui. Falei, pode ser essa aqui mesmo, de serrote. Aí eu peguei, joguei aqui, bati no quarto, os caras, os caras todos tomando vinho, salaminha. Aí a gente ia começar o Cândido Goulart, o Campeonato Paulista. Porque antigamente eles davam muito valor ao estadual, né? É, verdade. Não dava nem valor a Libertadores, nem valor ao Campeonato Brasileiro. Era o estadual. Era isso. É, a gente tá vendo aqui, a gente vai falar com o Luxemburgo, a gente vai falar pra botar você pra jogar. Porque ele fala assim, a gente vai tirar o Daniel Fração, Deus o tenha, que ele faleceu, né? A gente vai falar com o Luxemburgo e botar você pra jogar. Falei, caraca, você tá pronto? Falei, tô prontíssimo. Você tá mexendo com a mão aí na cintura? Falei, não, achei que vocês queriam me pegar, meu, já vinha armado, meu. Um ia pegar aqui. Aí dito e feito. No outro dia, o Luxemburgo me chamou e falou que ia me colocar pra jogar. Foi o teu jogo de estreia, você teve a tua estreia? Não, já tinha jogado, já era no final. Mas como titular? Como titular, já tinha jogado. Mas, por exemplo, era um ano da fila. O Palmeiras fazia há 19 anos que não era campeão. E aí o Luxemburgo falou que ia me lançar. E no outro dia saiu, pô, o Corveiro vai ser lançado. Aí eu fiquei aqui na minha cabeça, falei, caramba, os caras já tem a matéria pronta. Se o Palmeiras não ganhar, o Corveiro enterrou. Então, eu era um cara assim que eu me preocupava muito com o que ia acontecer, né? Caraca, verdade. E, por exemplo, em 93, aí eu tava na final disputando com o Corinthians. Pode ser ver, três anos depois. Três anos depois. E em 90, eu tava no meio da Gabriela Fiel torcendo pro Corinthians, sem saber que ia ser jogador de futebol. Caraca. E o Palmeiras ganhou, não ganhou? O Palmeiras ganhou, foi campeão. Foi aquele jogo que o Edmundo chamou o Viola. Foi, foi, foi. Que deu confusão? E eu fui expulso pro primeiro jogo. Primeira expulsão que eu tenho na minha vida. Eu tenho 20 anos de carreira, foi a primeira vez que eu fui expulso. Deu uma confusão lá e o juiz destruiu o vermelho, deu pra mim e deu pro outro. Foi pra mim? Caraca, deu briga, pô. Deu briga, deu briga, deu briga. O Pô, a gente fez 1x0, o Palmeiras empatou, não foi isso? Empatou, é. A gente foi campeão. Caraca, que maneiro, Maurozinho. Foi. E aí E aí E aí E aí E aí